Vamos falar agora da violência nas rodovias que corta o Mato Grosso. Motorista morre na colisão entre Carretas da BR-163, trecho que liga Nova Mutum a Lucas do Rio Verde. Vamos ver a matéria do Chico Telo, ver a situação que ficou o caminhão, um dos caminhões. Meu Deus do céu! Mostra pra nós aí, Chico Telo! O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira. Neste trecho da BR-163, a cerca de 7 quilômetros de Nova Mutum, sentido Lucas do Rio Verde. O condutor deste bitrem Volvo com placas de Sarandê-Paraná, que ficou totalmente destruído, acabou se chocando na traseira deste outro caminhão, momento em que o trânsito fluía lentamente, de acordo com o motorista. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido. No momento da batida, o condutor do Volvo Vermelho acabou sendo arremessado para fora e não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O motorista do caminhão Volvo Branco, a de Valberta Cine, de 58 anos, permaneceu no local. Ele, que reside no distrito de Primaverinha, transportava a carga de milho e relatou sobre o que pôde perceber no momento do acidente. Estava uma parada de pista e eu segurei o caminhão e a hora que eu vi, o cara entrou atrás e deu essa bagaceira. Triste para vocês que andam constantemente, né? Conviver com isso. Não tem nem explicação. Não tem, não sei, o cara não freou, não fez nada. Ele simplesmente entrou na traseira. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e integrantes da Rota do Oeste rapidamente compareceram no local do acidente e davam todo o suporte para não interromper o tráfego na rodovia por completo. O motorista que faleceu no local, que também transportava a carga de milho, foi identificado como Antônio Ailton dos Santos, de 47 anos. O corpo dele permaneceu no local até a chegada da Perícia Oficial de Identificação Técnica Politec, que posteriormente realizou a análise nas carretas para a liberação do corpo que foi conduzido para a funerária de Nova Mutum. O corpo do motorista será transladado ainda nesta quarta-feira para a cidade de Marinalva, no Paraná, onde residem seus familiares.